Olá turma, como vocês estão? Estamos chegando à reta final desse semestre e na aula de hoje nós iremos retomar o poema Palavras de Amor, que nós lemos na semana passada do autor Sérgio Caparelli, e nós iremos explorar um pouco sobre a linguagem desse poema, os recursos utilizados, quais são os efeitos de sentido produzidos. Mas antes de a gente iniciar esse estudo, eu gostaria de trazer alguns conceitos, certo? O primeiro deles é a diferença entre poesia e poema. Eu sei que muitas vezes a gente pode fazer essa confusão entre o que é poesia e poema e até utilizá-los como se eles fossem sinônimos. No entanto, poema e poesia significam coisas diferentes, certo? Poesia é um termo que vem do grego e no sentido original, a palavra poesis é atividade de produção artística, ou seja, atividade de criar ou de fazer. Então, de acordo com essa definição, haverá poesia sempre que nos comovemos com lugares, com pessoas, com objetos, certo? A poesia, ela pode estar nos lugares, nos objetos, nas pessoas, nas artes, né? Assim, não só os poemas, mas uma paisagem, uma pintura, uma foto, uma dança, um gesto, um texto, pode estar carregado de poesia, né? Já o poema, né? Uma palavra que vem do latim poema e significa composição em verso, comédia ou peça teatral. E do grego poema, que significa o que se faz, manual, criação do espírito ou invenção. Portanto, poema é poesia que se organiza com palavras. Então, esse é o texto, né? Que nós iremos explorar, palavras de amor. Eu trouxe ele para que vocês possam relembrar, né? Vamos fazer a leitura. Se te chamo, baby, você nem liga. Apaga meus textos, apaga meus traços, apaga meus cachos, sem faixos de amor. Se te chamo, baby, você me liga. Acende meus textos, acende meus beijos, acende meus passos, em laços de amor. Se te chamo, baby, você me intriga. Apaga os meus textos, apaga os meus medos, apaga os meus faixos, em laços de amor. Então, esse é o lírico, né? Ele se mostra um pouco confuso, né? Em relação a essa pessoa amada, né? Então, vamos agora explorar um pouco dessa relação de sentidos produzidos pelo autor Sérgio Caparelli, tá bom? Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é sentido literal e sentido figurado, né? De maneira geral, nós usamos as palavras com dois sentidos, né? O literal e o figurado. O sentido literal é aquele sentido da palavra exata, direta, simples, que não deixa dúvida. Geralmente, nos textos em que deve predominar uma linguagem clara e objetiva, como jornalísticos e científicos, as palavras aparecem com um único sentido, que é aquele que está no dicionário, né? O sentido literal também é chamado de denotativo. E o sentido figurado, né? Ele ocorre quando a palavra aparece com um sentido ampliado ou alterado no contexto, né? Sugerindo ideias diferentes da literal, dizemos que ela está no sentido figurado. Ele também é chamado de sentido conotativo, né? No texto poético, né? Há a predominância desse sentido figurado, né? Essa linguagem conotativa. Porque é um texto que traz uma produção de sentidos que busca deleitar, né? O leitor. Vamos agora à nossa atividade por dentro do texto, né? Na página 63. Bem, antes da gente iniciar, né? Gostaria de comentar que a linguagem que os poetas utilizam, né? Não é uma linguagem comum. Eles não usam as mesmas palavras em um sentido literal do modo como estão no dicionário. Eles se expressam de modo subjetivo, né? O mesmo não ocorre com cientistas, por exemplo. Então, com base nisso, imaginem que se um cientista explicasse uma nova descoberta em uma linguagem subjetiva. Ia ficar difícil de entender, né? Então, cada profissional, cada área, faria uma interpretação diferente da explicação, né? E essa variedade de interpretações poderia causar muitos problemas. Por exemplo, para o cientista, a lua é um satélite natural da Terra, né? Para os poetas, a lua pode ser a casa de São Jorge, uma fatia de queijo, um colar de pérolas, né? Uma variedade de coisas. Então, vamos lá. Vamos retornar ao nosso texto. Questão 1. Nas estrofes de 1 a 4 do poema Palavras de Amor, há duas situações que precisam ser decifradas. Alguém chama por outro alguém e o resultado que obtém é... Na segunda estrofe, a pessoa chamada não responde. E na quarta estrofe, a pessoa chamada responde. Que sentimentos descreveriam a situação do eu poético após cada resposta obtida? Na segunda estrofe, o sentimento é de frustração, de desânimo, né? Você está esperando algo desse alguém e não vem, né? E você desanima. Na quarta estrofe, o sentimento é de alegria, de euforia, né? Porque o elírico, ele sente que ele está sendo correspondido, né? Então, quem no lugar dele não se sentiria feliz, né? Na última estrofe, há uma mistura de sentimentos do eu lírico vivenciada nas duas situações anteriores. Relacione os versos dessa estrofe aos sentimentos descritos em A e B a seguir. A, sentimento negativo relacionado à frustração e desânimo. B, sentimento positivo relacionado à euforia. Então, nós iremos relacionar esses sentimentos a cada verso. No verso 1, apaga os meus textos, qual é o sentimento que ele tem? Um sentimento negativo, né? De frustração e desânimo. Apaga os meus medos, sentimento positivo, né? Alegria e euforia. Apaga os meus fachos, novamente frustração. Em laços de amor, aí nós temos de volta o sentimento positivo, né? A expressão laços de amor pode apresentar duplo sentimento. Olha aí, essa é a linguagem connotativa. Que significados podem ser indicados por essa expressão? A palavra laço, né? Pode indicar prisão, armadilha, união, proximidade e afeto. Nós temos aí esses dois pontos. Quatro. O eu poético mostra-se seguro quanto ao amor que recebe. Justifique sua resposta. Transcrevendo em seu caderno um verso que a confirme. Não, né? Ele não se manifesta com segurança, não. A atitude dele é ambígua, inconstante, provocando certa insegurança no eu poético. Conforme o verso, você me intriga. Ou seja, ele não está seguro, confiante daquilo que ela sente por ele, né? Cinco. Ler a informação do quadro. Anáfora é uma figura de linguagem que se caracteriza pela repetição de uma mesma palavra ou várias sucessivamente no começo de orações, períodos ou em versos. Na aula da semana passada, nós já trabalhamos com esse conceito. Inclusive, eu trouxe vários exemplos para reforçar. Transcreva do texto um exemplo de anáfora. A anáfora, ela se manifesta na repetição das expressões. Apaga meus, apaga os meus, acende meus. Em vários versos e estrofes do poema. Que efeito o uso dessa figura de linguagem produz no poema? A repetição, ela dá ênfase e torna mais expressiva a mensagem passada pelo lírico. Escolha uma estrofe de quatro versos do poema. Crie uma estrofe em forma de paródia, como se estivesse dando continuidade ao poema. Antes, leia as informações do quadro abaixo. A gente tem que saber o que é uma paródia, né? Para depois produzir. A paródia é a recriação de uma obra que já existe. A partir de um ponto de vista predominantemente cômico. Além do tratamento cômico da situação, a paródia também pode transmitir um teor crítico, irônico ou provocativo. Sobre a obra parodiada, através de alterações no texto ou imagens originais. Uma paródia pode ser feita a partir da estrutura de um poema, música, filme, obras de arte. Mantendo-se as características que remetem à produção original, como o ritmo. Mas altera-se o sentido. Vocês já viram que a paródia é a recriação de uma obra que já existe. Em um tom engraçado, crítico, irônico. Em que se altera a imagem, a fala, o texto ou a abordagem feita. A paródia se diferencia da paráfrase. Nos dois ocorre a intertextualidade. Pois as duas se referem a outras obras. Mas a paráfrase reafirma a ideia da obra original. A paródia não, ela altera a ideia. Certo? Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de paródia. Que tem um ponto de humor e crítica. A quem não leva a sério à escola e no fim do ano tem que correr atrás do prejuízo. Ouviu? Você vê de alerta aí. É uma paródia da música de Anitta. Não para. A música original diz. Hoje você pode chegar que eu estou querendo. Você pode até só olhar. Mas hoje eu quero. Vem. Aproveita que hoje eu estou querendo. Pode chegar e não para. Agora a paródia estuda. No começo do ano é só zoeira. Lá no fundão só rola brincadeira. Eu sei. O boletim toda vez está no vermelho. E sempre mata um ala. Eu trouxe uma imagem que está parodiando essa tela da Santa Ceia. Foi utilizado aí o personagem dos quadrinhos para fazer a reprodução da imagem original. Aqui a paródia da Monalisa. Que é um dos quadros mais famosos do mundo. De Leonardo da Vinci. Feita por Maurício de Souza. Com a personagem Mônica. Espero que tenha ajudado a esclarecer um pouco sobre o que é a paródia. Para que vocês possam reproduzir. Está bem? Gratidão e fiquem em paz. Legenda Adriana Zanotto